Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Otávio Ferro. É sempre uma grande alegria contar com vocês aqui. O vídeo dessa semana é sobre o Monotrilho de São Paulo. O Monotrilho é um transporte moderno, muito seguro e antipoluente. Inscreva-se, compartilhe, dê seu like. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri